Música Os 30 anos de experiência fazem da Unidade de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Montemoro Velho um serviço de referência. Porque nos preocupamos com a sua saúde? Porque queremos prestar um serviço de excelência, recorremos a profissionais especialistas para nos ajudar e criamos novos procedimentos. Agendamento das consultas e exames para evitar a aglomeração de utentes. Criação de locais de entrada e saída no edifício. Uso obrigatório de máscara durante a permanência no interior da unidade. Desinfecção das mãos e controle da temperatura corporal à entrada. Disponibilização de dispensadores de solução desinfetante em locais estratégicos. Reforço da desinfecção de espaços e equipamentos após cada atendimento. Sempre com a mesma dedicação e entrega pela saúde e bem-estar de quem confia nos nossos serviços. Santa Casa da Misericórdia de Montemoro Velho. 500 anos ao serviço do próximo. Música 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 Música